Substituível, eu diria, fenomenal, feroz Tenta instalar isso daí, e daí você já consegue apertar esse out Não parece, eu acho 1, 2, 3 Ah, fiquei na default, default é bom só pra clutch, uns 5, 15 não dá não Ele fala em mato primeiro, mato segundo, mato terceiro Hoje tem aula do professor, hoje tem aula do professor 1x5, aí, achei fácil, aí faça presente aí professor Pode anotar meu nome aí, mais uma aula aí presente, velho Pode escrever presente aí, quem estava nessa aula aí do verdadeiro 15 não é fácil, 15 não é fácil Desafio vocês é não deixar o cara esmocar e defusar bombas Seria um bom desafio também, velho Seria um bom desafio Dois ainda, hein Que isso? Rampage Monster kill Ultra kill Unstoppable Wicked Ludicrous kill Holy Você com o Neymar E aqui o restante do time Mei, Deferico Eterna Promessa Argentina O Mei é o Deferico Que é Eterna Promessa Argentina Nem sei quem é o Deferico, mano KNG Adriano Saiu da favela Mas a favela Não sai dele Taco Rui Cabeção Fer Amaral Feio pra caramba Mas só namora com mina gata Caraca Seleção, hein DeFederico Rui Cabeção Adriano E que que é o Fer? É o pôr de dor aqui Ufa Agora dos... O Gausado falou o seguinte Fale aí Por que você mudou a USP para a P2000? É porque é a USP que você usava as ligadas pelo Gaulês? Abraço Exatamente por esse motivo Percebi um doente engraçado mais cedo Deixa eu achar ele aqui Calma aí Deixa eu achar ele Não, não é do tipo Paypal não Não é dessa aí não É uma melhor que essa Aqui ó Vou ler pra você aqui, tá? Então vai Fale aí, eu vi o Matheus acompanhando você com o Neymar E aqui vai o restante do time Mei, DeFederico Eterna Promessa Argentina KNG Adriano Saiu da favela Mas a favela não sai dele Taco Calma, quem mais? Calma, quem mais? Calma, quem mais? Deixa eu ver aqui, Mei DeFederico e Adriano já na lineup Aí vem o Taco Rui cabeção Aí vem você agora Fer Amaral Feio pra caramba Mas só namora com o Minagata Ai meu Deus do céu Taco vai ficar puto aí, véi Olha o vídeo do Taco beitado Um abraço da empresa Tio Paypal Mandou aqui o vídeo O empreendedor mandou o vídeo do Taco beitado Tamo junto Vocês pegaram eu nessa também Do tio Paypal Hein? Brincadeira não Hein? Olha lá 5 morreu Travei o fundo 5 morreu 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 Tá, tomei no cima do azul e corredor do 5 pra você aqui do fundo Pode, ladeira e bomb pode ter Ladeirão Ladeirão Ladeirão, ladeirão, ladeirão Tô te cortejando Ah, isso eu não te ajudo, desgraça 5 morreu 5 morreu Ficou difícil pra nós Quem hein Eu falei que foi por cima do bomb É Quase Olha como é que não pegou esse tiro Aqui eu tava torcendo de se matar ele já Como ele apareceu na direita Falei bom, foi por cima dele Aí errei aqui Eu tava com medo de morrer E já eu fico com 10 Aí você morreu Falei pelo amor de deus Jorge Matheus Vamo caralho, vamo Vamo Caralho E vocês assustam papai Olha o dead, caralho E vocês assustam Talarico apaixonado Falei preciso de um conselho Estou apaixonado por uma garota que é noiva Nós saímos e ficamos várias vezes Pois o noivo dela Que isso rapaz do céu Preciso de um conselho Estou apaixonado por uma garota que é noiva Nós saímos e ficamos várias vezes Pois o noivo dela viaja muito a trabalho Com a quarentena você tá mais próximo dele Eu não quero mais Me ajuda Letícia Lorena, eu te amo Hahahaha Que isso rapaz Eu hein É brincadeira Eu vou mandar uma mensagem pra ela aqui agora já Ver se isso é verdade Hahahaha Hahahaha Ai meu deus Hahahaha Pode crer Complicadíssimo Olha lá Relaxa que nós tem Relaxa que tem time Quem matou o JKS ainda? Ué, onde que... O JKS Taco pô O Taco devolveu Como é que o Taco matou ele? Eu não sei Taco no X1 em cima sozinho meu amigo Segura ele JKS Desgraça Ah, o Fer foi querer ir nessa bota também Que isso gente Acabou o gás Hahahaha 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 Tarique do céu Hahahaha Ai meu deus do céu Acabou o gás Piquinha Piquinha Cita exemplos de ruído na comunicação O que é necessário e desnecessário na hora de jogar competitivamente Que pode ser útil para melhorar a reação do time no meio do round Comunicação o importante é você não ficar falando coisa que não importa Não ficar lamentando muito o que você não pegou Não pode ter esse tempo ocioso em passar informação importante com frustração entendeu? Você tem que cortar isso daí Essa é a parte mais importante na minha opinião Mudar né? Você não tem como mudar o comportamento de alguma pessoa Já é difícil mudar o comportamento de alguém que você conhece De alguém do seu time mesmo Já é difícil mudar Você vai tentando ajudar sempre que pode Vai aprendendo com ele algumas coisas e vice-versa Oi? Não Tô em direitinha não O seu por exemplo Nunca consegui mudar o comportamento do Fer por exemplo Não dá Não dá O cara Puxa toda hora Não Eu tenho uma brincadeira O Fer já mudou o seu comportamento também Puxava igual um imbecil sempre Quando eu falei para ele Viu? Os caras já percebiam que você estava puxando igual um imbecil Tem como você pode puxar igual um imbecil? Ele falou que puxou igual um imbecil de novo E ele matou os caras Tá brincando Vai brincar do c**** que tá rodando aqui Fala Fala em meu irmão fez aniversário agora de 19 de abril E como ele é fã do MIBR Fui na Final Store e comprei um moletom das pressas da MIBR Chegou o dia 18 do 4 Deixa eu dar um replay na mensagem que eu não consegui ver Deixa eu ver aqui Chegou o dia 18 do 4 mas viu meu tom da FaZe Ô louco Fale Não fode abraços Não pode ter mandado um moletom errado para você Você tá de sacanagem Tá de sacanagem Se aconteceu isso daí Manda mensagem para o nosso suporte Eu só vou ajudar você Fique tranquilo Só canelas 156 Valeu meu querido Tamo junto BAYER Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma